Super Mutley Quadrinhos Supercão Opa, 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 opa Vamos lá, Mutley Saia daí de pé Comece a limpar por aqui Pode começar tirando a poeira do fichário E é melhor ter terminado quando eu voltar Socorro, socorro Dick Vigarista O famoso arrombador de cofres Está arrombando meu cofre Cala essa boca Seu filhote de urubu Se não é um trabalho Para o Super Mutley Raios, raios duplos Lá vem aquele cachorro metido a esperto O Super Mutley Mas com certeza esse cofre de cinco toneladas Poderá detê-lo Oh-oh Oh-oh O Super Mutley O Super Mutley Raios, raios duplos Raios duplos Raios duplos Super Mutley Super Muttley, meu herói! Estou salvo. E o cofre está salvo graças a você, Super Muttley. Mas você nunca me pegará, seu imbecil de uma figa. Ah, não! Socorro! Muttley, o que acha que está fazendo? Coloque esse fichário no chão. E tire já esse pano de tirar poeira imundo.